Ó, pegou certinho! . . . . . O que é que você põe? O que é que é que você põe? Que tem na blusa? O que é que você põe? O que é que você põe? Não, mas esse negócio é do dinar. Não, não tem nada. É, que a pezinha lá que sobe que você põe. Sobe, 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 sobe. Não, 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 não. Não, não. Eu vi que eu vi que estava lá, não, não. Pegou certinho, hein? Não. Não, não, não. Não, não. Não tem uma noja. Não tem uma noja. Nossa, Leandro senteu, hein? Tati. Olha que a gente aqui. A Daniela, a gente pareceu muito ruim, né? A cara é a minha que ela empolta? Não, agora, agora. Pô, tem que esperar elas juntar aqui, hein? Aí, ó. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.